E vocês aqui são um casal, vocês? Não? Trisal? Ah, aí sim, achei a mesa. Trisal, caralho, eu vi você chegando e você chegou na BMW, não foi? Trisal, de BMW é fácil, né? O cara do céu tá meio solteiro, mas a BMW tem duas. Que da hora, olha, eu queria fazer umas perguntas. Que todo mundo aqui tem curiosidade. E a gente não vê um trisal todo dia, tá ligado? Porque eu mesmo, eu sou antigo, eu tô até com vergonha aqui. Eu sou antigo, eu tenho uma esposa, mulher. Olha aqui fora. Que fora de moda, mano. Eu tô igual os incas e os maias faziam, né? Pior, igual a Dão e Eva, porque era Dão e Eva. Não tinha Dão e Eva e Michelle no olho. Ô, Renatão, tem uma dúvida. Vocês assistem Netflix? E vocês conseguem assistir? Por que como vocês fazem? Vocês tiram dois ou um? Porque eu e minha vida é só dois, é uma treta do caralho. É, às vezes eu ganho, mas eu perco. É, não tem como, você perde sempre. Tá vendo? Se fudeu, tinha que ter pegado uma só. É guloso. Outra dúvida que eu tenho também. A pizza tem oito pedaços. Não dá pra dividir por três. Como que faz a pizza? Você vê que é uma dúvida bem idiota que eu tenho. Pede duas. Reparte em duas. Como assim? Pede duas pizzas. Pede duas pizzas? Caralho, você tá fudido, hein, Renato? É duas e é duas gulosas ainda, viado. Pede duas pizzas, mas duas pizzas é dezesseis. Também não dá pra dividir por três. Pede três. Três? Você tá me testando até onde eu vou fazer conta, né? Três, vinte e quatro, oito pedaços pra cada... Ah, eu sou puro também, né? Se é três pizzas, é uma pra cada. Caralho, você viu a volta que eu fiz pra... Que do caralho, você tem a BMW. Motos não dá pra ter, né? Uma não gosta de moto. Uma não gosta de moto, vai dois de moto e uma atrás de carro, sozinha. Ouvindo o Marinho Mendonça chorando. Ah, outra dúvida. Quando vocês andam de busão? Porque no avião é três lugar. Aí o Renato vai no meio. É bom que é gordo, ele já ocupa os dois espaços. Mas e no busão? Você estica também no Paroímpor? Ou vai as duas minas juntas e você vai... Triste. Ele não anda de ônibus. Caralho, Renato, você é enjoado, meu amigo. Mas fica até a dica pra Honda. Ô, Honda, faz uma moto, um trizal. Em vez de Honda Bis, vai ser a Honda Tris. Pior que a Honda... A Honda fazer a moto pra três não vai dar certo no Brasil. Porque ele morre de medo de dois caras numa moto. Imagina três caras. Eu falei que eu não ia fazer pergunta clichê, mas eu tô muito curioso. Como que funciona a TPM? É o período que eu quero me matar. É, mas é o mês inteiro. Você pegou duas... Sincronizou. Sincroniza. Puta que pariu. É as duas querendo te matar. E você fica uma semana... Hotel. Vai pro hotel? Caralho, você é rico mesmo, hein, Renato? Não, não cabe mais um nessa TPM? Eu tô querendo largar minha mina e casar com você, Renato. Tem cachorro ainda? Caralho, Renato, você tem muito dinheiro mesmo. Quatro cachorros. Peraí, é só o Renato que trabalha, né? É, não, fui machista agora. Eu falei que não ia ter piada machista. Desculpa. Sábado de Palmas pra moça empoderada. É, realmente. Desculpa, desculpa. Você trabalha com o que, moça? Eu sou analista financeiro. Analista financeiro, caralho, Renato. Você ainda deu golpe do Paulo. Foi ela que comprou a BMW. E você, moça? Sou enfermeira comercial. Enfermeira comercial? E você, Renato, você faz o que, David? Sou empresário. Você é o quê? Empresário. Empresário. É, você viu também que analista financeiro ficou pobre agora, né? Mas é empresário de que ramo, Renato? Sou da construção. Construção? Você é pedreiro, né, Renato? E aí, como é que foi? Você estava 11 anos junto, caiu na rotina. E te tropeçou, caiu no suílio, foi por homenagem, o meu bebê se apaixonou e então morreu. Salva de Palmas pra eles, então. Porque essa é, você vê, que história linda de amor. Tropeçou, caiu numa rola, levantou, tinha uma buceta. Eu sou seu fã, depois eu quero, eu tenho seu WhatsApp já, depois eu queria fazer uma obra com você, mas eu vou tirar minha esposa de casa, que eu não sou otário. É isso. Então, mano, a gente tá começando, vocês já entenderam. Pra todo mundo que inveja do Renato, o Manoel aqui faz a risada. Renato, agora eu tô bem mais tranquilo, viu? Eu fui lá e risquei sua BMW, foda-se. Tomar no cu. Escrevi assim, guloso. Eu realmente adotei duas gatas. Nossa senhora, parece que eu moro no cu do Tony Ramos agora. Muito pelo. Aí teve um dia que eu falei, não, eu vou resolver isso, né? Aí eu peguei uma foto na internet, levei no pet shop. Levei as duas gatas, mostrei a foto pra mulher e falei, quero esse corte. Ela olhou e falou, não, retagada, isso é uma raça que não tem pelo. Aí eu falei, então, firmão, fica com essas gatas peludas aí, que eu vou adotar essas carecas, que é bem mais da hora. Ela falou, adotar? Isso é uma raça exótica e custa 5 mil cada filhote. Falei, 5 mil? Nem é tanto pelo assim. 10 mil de gato, eu compro um Ford Kaio, dou umas gatas moradentos, cara. Conversa. Eu compro dois lotes morado, pago o Renato pra construir duas casas. Mando um trinzal de gato em casa. Quem acha que o homem é mais idiota que a mulher bate palma? Você vê que até os claras batem palma, que nós sabemos. Eu vi uma pesquisa que fala que a mulher vive 7 anos a mais que o homem. E não tem nenhuma razão biológica pra isso. É só burris. Nós morre de ser burro, não faz um bagulho que as mulheres não fazem. Você não vai ver uma menina no bar com dois maridos. É só o homem que é trouxa que faz isso.